Questão 7. Observe atentamente a colocação dos colômenos oblíquos átomos nas frases a seguir. 1. Vinham-me acompanhando vários amigos. 2. Devo incomodar-te muito com essas ideias. 3. Deus te ajude nessa nova missão. 4. A colocação está adequada em qual ou em quais das frases? Pause o vídeo, tente fazer sozinho. Se você não conseguir, não tem problema. Daqui a pouco você vê a resolução. Vamos lá. Número 1. Locução verbal com pronome enclítico ao verbo auxiliar. Sem palavra atrativa. Então, correto. Número 1. Vinham-me acompanhando. Sem problema nenhum. Correto. Poderia ser também, vinham acompanhando-me, já que o gerúndio aceita a ênclise. 2. Devo incomodar-te. Locução verbal com o verbo principal do infinitivo. O infinitivo aceita a ênclise. Então, a 2 está correta. 3. Deus te ajude. Deus te abençoe. Nossa Senhora, o guie. Bons ventos o levem. São as chamadas expressões optativas, que indicam uma opinião, um desejo, um querer, não é verdade? Nesse tipo de construção, a prótese é obrigatória. Portanto, o gabarito é a letra D de dado. Todas estão corretas. Beleza? Maravilha.